Eu vou brilhar Eu sou o coração Eu não sou o coração É the Angel, what you do, player? Ok, ok, ok Man, eu inspirei jovens Agradei artistas Encantei miúdas E até entrei listas Best rappers, punchliners, melhores rimas Não tô a falar só de mods, nigga, lusofonia Yeah, everybody knows I'm fucking great All these things I've made E ainda tenho sede E ainda me faltam stages Ainda falta eu subir o palco e parecer Todo people tá procura de rede Olhei pro game e fiz uma análise SWAT Notei que és um ponto fraco e eu um ponto forte E eu sou uma ameaça Só me falta oportunidade, nigga Pra mostrar ao mundo que eu sou hip hop